Top 5 do Lucas Paulista Daniel Ele já vem de forma tradicional É, porque Daniel não tem como Sabe porque não tem como tirar Daniel? O cara chega, todo mundo fala, não, porque ele não tá jogando O cara se recupera de lesão, joga e ganha, mano Daniel Marivânio Marivânio Ex-professor É, tem um motivo pra isso Kaká Deixa eu ver Tem dois que já é certo aí Que eu não posso deixar de fora, mas esses três aí pra mim São, hoje Você pode colocar Tiaguinho Quadrado Porque a galera Fala, não, mas Tiaguinho Quadrado não merece Mano, é só pra você pegar Quanto tempo ele tá invicto O cara 33 vitórias E o quinto e último É difícil agora aí, mano Tem muito cara Deixa eu ver Nossa, aí é muito cara você colocar Aí você faz chutar Chuta os seis nomes de uma vez só aí, mano Pra fechar Só cabe um Coloca o Bolt, mano Pelo fato de jogar Bolt Ter jogado dois torneios aí Ter ganhado dois torneios Ficou fora L7 Ficou fora Ian É, mas porque Ian só teve uma etapa, né? Só teve, se podemos dizer, cinco ou seis jogos Paçoca não apareceu Veio de derrota recentemente Como a gente falou, de auxiliação Aí, ó Aí você pode até falar Mas ele ganhou de De Bolt Mas pega a carga de jogos que Bolt tem Pra derrota Bora fazer o top três Dos goleiros Faz cinco Pode fazer cinco aí também A goleira é só três Não, mas tem cinco, mano Cinco nomes grandes Não, 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 três Faz cinco, rapaz Tem cinco grandes aí Os meus três é pernambucano Mas se você fazer cinco Eu tenho mais um Vamos lá, vamos lá os três Ah, porque tu não quer colocar tudo Que é pra não ficar ruim Não, cinco assim Eu tenho cinco de alto nível Mas goleiro é três, pô Mas se tem cinco jogadores É porque a arte tá pronta pra três, a arte Mas ali ele abre exceção Tudo abre exceção Se tem cinco jogadores Quem é o goleiro número um? Disparado pra mim hoje é Neto Disparado Neto Ele olha pra trás Ele olha pro retrovisor Não vê ninguém, né? Não, tem os caras Mas assim Como eu assisto muito jogo de Neto E eu não assisto Neto num X1 não Na quadra também, né? Neto é um moço na quadra, meu amigo Tô ligado Grande Aí Hoje Também é um cara É Por incrível que pareça Eu até recentemente Recebi o contrato com a banca Mas não foi Pro Briga Não foi pro Gleidson Gleidson Pode colocar ele aí O cara foi pra São Paulo Quando você conhece um goleiro de alto nível É quando o cara sai do seu estado O cara vai pra outro Joga igual Jogou As bancas hoje faz o que? Coloca um goleiro pra cada jogo, certo? É Você tira nas etapas Por aí você vai Jogos que tão marcados Não que a A REC não tinha goleiro Tem goleiros capacitados Mas porque você acha que Confiou tudo na mão de Gleidson Colocou dois atletas de alto nível E um goleiro só Parou pra analisar isso E o cara foi pra São Paulo Ele ganhou os dois Ele ganhou os dois jogos Jogos difíceis Não foi jogo fácil não Jogos difíceis Então ele E Esse jogo de Bolt Contra Contra a O atleta Perder o show Porque ele espera O tempo todo Fazer Cavar falta Pra o número Bater as cinco faltas Ou bater o segundo cartão Pra ele Começar a finalizar Porque ali é ele O goleiro Ele já treina muito Aquilo Os caras treinam muito Você pegar um goleiro E E Ia acontecer isso E o terceiro Pelo fato De vir jogando Como ficou entre dois Ficou entre O próprio Barato E ficou entre Vitão Mas pelo fato De vir jogando Eu coloco o Vitão Pelo momento Que vem jogando E Você pega aí O goleiro de Bolt Não O Vitão é o goleiro de Bolt O único que não vai disputar As etapas agora É Gleidson Tá entendendo E na época das etapas Se fosse Se Daniel tivesse bom O goleiro Não seria barato Teria sido Gleidson O goleiro contra Brasil Gleidson também Vem de derrota né Assim como Paçoca né É É os dois né mano Mas assim Ele tem mais Mas aí Paçoca perdeu O posto dele E Gleidson não Não Mas aí por que Quanto jogo Gleidson tem mais Do que Paçoca Gleidson joga Com Apagão Apagão tem duas vitórias Gleidson joga Com o Paçoca Sabe qual é o outro Ainda que Gleidson joga Com o Gal E aí Em paralelo Sabe onde Gleidson joga No puto set do esporte Ah Da F12 Mudando de assunto Rapidinho Eu tô querendo Arrumar um joguinho Pra Dego Dego Da F12 Quem é que daria Pra jogar contra Dego Dego Poxa velho Dos caras que Lala Revanche com Lala É Lala Então ele não tá Mas quando ele assim No aquele ele saiu Da F12 Não é F12 mais não Só aqui agora Agora é nosso Só aqui Ah É só Lala Porque lá os caras E outra Os caras tão cortando Esses negócios assim De Tipo influência E treinar lá Os caras tão Profissionalizando mesmo Até câmera lá Os caras não tão deixando Mas filmam o treino Só nem silva Que filmam as vezes Outra Brincadeira Vassura contra um Você acaba de assistir Um corte De algum episódio Do canal Pense Diferente Podcast Se quiser assistir o vídeo Na íntegra Vai lá no canal Pense Diferente Podcast Já se inscreve no canal Clica lá no sininho De notificação Porque o Youtube Já se encarrega E manda pra você Os episódios E também Pra assistir ao vivo Todos os episódios É lá no canal Pense Diferente Podcast E nesse canal de cortes Por ser o canal oficial Também já se inscreve no canal E compartilha nosso conteúdo Valeu Tchau 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 Tchau